Olha, a Prefeitura Municipal de Sumé atende então aí a uma denúncia dos moradores do bairro Alto Alegre, a denúncia feita através da CTV, da reportagem da CTV, e realiza então aí a limpeza das ruas daquela localidade. Vamos ver na matéria de Anderson Barbosa. Nesta rua próximo ao bairro Vila Zedário, no Alto Alegre, ela estava cheia de matos, de lixos, e moradores fizeram reclamações para que fossem limpadas, para ter mais visibilidade na rua e mais preservação do ambiente. E agora a Prefeitura veio e limpou a rua, está bonita. Após oito dias, semana passada a gente fez uma denúncia aí, né, referente à coleta de lixo, o esgoto a ser aberto, o mato e tudo mais, porque essa rua é muito abandonada. Oito dias após a denúncia, como vocês podem ver aí, eles fizeram a limpeza na rua, saíram pintando aí, fizeram a limpeza das ruas aí, fizeram a saleta coletiva direitinho, limparam o mato aí, eles continuaram fazendo o trabalho deles aí. Eles estão arrumando o esgoto aí, deu para a gente ver que eles estavam limpando. Eles deram atenção depois que a gente fez a denúncia, deu uma melhorada aqui para a gente. E os moradores também estão colaborando, né, estão colocando o lixo no local certo, a lixeira já está cheia de lixo, e o pátio aqui onde tinha lixos e matos está agora limpo, e a tendência é continuar. Isso mesmo, após a gente estar fazendo bastante reclamações aí, a própria população em si teve conscientização, né, e começou a separar o seu lixo aí e colocar direitinho ali, facilitando até o trabalho do pessoal que faz a coleta, né. Aí agora está tudo ok, está ótimo, graças a Deus. Mas não foi só aqui a limpeza dessa rua, desse pátio aqui nessa rua, né, também já vem feito outras obras aqui no bairro, né, trazendo melhorias para a população. Sim, sim, aqui no caso aqui nessa rua foi feito só em higiene, assim, de limpeza, mas em outras ruas aqui, ele está fazendo calçamento novo aí, está fazendo saneamento básico aí frente à rede de esgoto, né. As ruas aí estavam mais de fase, ele fez uma limpeza, andou pintando aí umas coisas, melhorou bastante agora aí. Aí a gente só espera aí que continue assim, tipo, não seja esquecido totalmente, né. Lembrar que a limpeza deve ser feita pelo menos aí mensalmente, pelo menos duas vezes no mês ou uma vez no mês pelo menos, né. Que aí não tendo lixo aqui no meio desse pátio aqui, o pessoal joga seu lixo direitinho, descarta ali do jeito correto e não impróprio, né. Como você dá para filmar ali assim, ó, ali tinha um monte de sofá velho, colchão, vaso sanitário, de tudo ali que não prestava tinha. Eles vieram dar a limpeza aí, o que a gente, pra mim, assim, no caso, na minha opinião, pra gente seria o bom aqui, seria uma caçamba de lixo maior ali, só pra você descartar esse tipo de objeto grande, assim, pra depois fazer o recolhimento de sofá velho, guarda-roupa, né. Que aí melhorava pra gente também, não só o resíduo de lixo da gente ali, residencial, mas também esse tipo de lixo desse material descartava com pneu velho, lata velha, som velho, aqui o descarto aqui é irregular, entendeu. Aí não só a coleta de lixo que já estava difícil, mas também existem outros descartos aí que é difícil de controlar. E ainda, como vocês veem, não tem uma lixa adequada pra população. Seria uma ideia bem legal se ele colocasse uma lata de lixo gigante aí, pra gente colocar essas coisas velhas e o caminhão passar pelo menos uma vez na semana e pegar essas coisas. Em outros municípios aí, eles chamam a Cata Treco, né. Aí eles chamam, assim, o nome do programa. Aí eles colocam, assim, pelo menos uma vez no sábado, será uma vez na semana, eles vêm assim, recolhendo esse material, como televisão verde-tube, que a gente não pode estar jogando no meio ambiente, descarte bateria, pelas de amianto, esse tipo de coisa que não pode ser jogada no meio ambiente, né. Aí, se não tiver onde você jogar também, você joga onde? Aí seria legal ele colocar alguma coisa do tipo aí na comunidade. Digamos que lixeiras recicláveis, né, que a gente dá pra separar o material pra eles levarem. Então, aqui podemos ver o pátio está bem limpo, né, não tá mais com aquela sujeira de lixos espalhado por aqui. O lixo está na lixeira ou ao redor da lixeira, em sacos plásticos, bem organizado, além da limpeza feita pela prefeitura aqui na rua. Também a conscientização dos moradores em preservar aqui essa rua, preservar o ambiente. Essa aqui foi a rua que foi calçada agora há pouco, trazendo mais melhorias para os moradores aqui do bairro. Isso mesmo, recentemente eles calçaram, asfaltaram essa rua aqui, fica um trabalho muito bom, né. Como vocês viram, as outras ruas, quando está só no baixo, e quando chove é muito inconveniente pra gente. Aí eles calçaram essa rua aqui e estão continuando em outras aí, ó. Conforme eles estão fazendo esse trabalho aí, melhora o saneamento baixo da população em si e valoriza os imóveis aqui presentes, né. E outras ruas que não foram calçadas, mas foram colocadas, cascalho para nivelamento da rua, também pra melhorar o acesso, o tráfego de veículos também. Isso mesmo, conforme eles vão mexendo aqui nas ruas, aí vai saindo de nível. Algumas ruas ficam um pouco mais baixas que as outras. Aí os trabalhos que eles estão fazendo, eles colocam um cascalho massinho aí, né, pra poder deixar a rua regularizada. Mas está sendo bom o serviço deles aí, e a gente espera que termine aqui e continue nas outras também. Esse local aqui no final da rua, também era um ponto onde tinha lixos acumulados, os moradores jogavam lixo aqui, como guarda-roupas velhos, sofás velhos, lixos maiores, grandes proporções. E quando foi feita a limpeza, essa semana aí, nessa rua do bairro, algum morador pediu para ser retirado aqui, e foi atendido, o pedido, e nessa parte, também foi feita a limpeza do lixo. Já não tem mais lixo encontrado aqui, no final da rua. Muitas obras e benfeitorias estão sendo realizadas em ruas do bairro Alto Alegre, ruas próximas ao rio que corta a cidade. Esse rio que continua com esgoto, a vaca ainda, uma vaca que morreu aqui dentro do rio, ainda continua ali, não foi retirada. Então, mas, um sistema de esgotamento sanitário está sendo realizado em outro bairro aqui da cidade. Então, a expectativa aqui do bairro do Alto Alegre é que aqui também seja feito um esgotamento sanitário, como já tem materiais localizados em um certo ponto aqui do bairro, para melhoria, para a população do bairro do Alto Alegre. Reclamações feitas por moradores e pedidos atendidos. Foi o que ocorreu aqui esta semana. Semana passada, a rua ainda estava com lixo, então, o morador pediu para vir, para ser retirado este lixo, para fazer a limpeza, e aqui está o pátio da rua, limpo, a prefeitura mostrando trabalho e atendendo os moradores do bairro do Alto Alegre. Muito bem, né? Os moradores fizeram a denúncia através do Jornal da CTV, a prefeitura municipal atendeu ao chamado desses moradores através do Jornal da CTV, cumpriu com o papel dela. Agora, resta a população também se policiar e não colocar lixo naquela localidade. Tem o carro de coleta de lixo e outros lixos maiores, conforme dito aí na reportagem. Você pode aí comunicar à prefeitura e fazer aí, então, um agendamento para retirada desses lixos maiores. Não há desculpa de jogar aí. Vamos também aí cumprir com o nosso papel de cidadãos, que é o mais importante. E mostra aí algumas outras melhorias que a prefeitura municipal vem realizando aí no bairro do Alto Alegre. E a gente tem a parabenizar tanto a prefeitura, como também os moradores, por ter procurado a reportagem da CTV, para que a gente possa ajudar na administração pública também. Dessa forma, mostrando aí o que tem para ser feito. E aí a prefeitura também vem aí dando o seu sinal de atenção. A Madeireira Ramos tem tudo o que você precisa em madeira e com uma qualidade diferenciada.